Pela cerca sanitária de um determinado aglomerado populacional, pela interdição nas praias, interdição da frequência ou mesmo estabelecimento de paz, restaurantes, cinema, flores. Não há violação dos direitos, mas o seu pleno, o sufruto, fica temporariamente condicionado. O interesse do bem comum, de toda uma comunidade, da nação, é um sacrifício que todos temos o dever cívico de concedir. Por esta razão, as medidas não estão nos direitos presidenciais. Que é no quadro do estado de emergência de calamidade pública e que, independentemente do que nós, de vigência estabelecido, podem ser alterados a qualquer momento. Em função da evolução da pandemia, são a expressão do cumprimento pelo executivo das suas responsabilidades perante a nação. Algumas das grandes nações da América, Europa e outros quadrantes, começam a declarar jurídicamente que perderam o controle da pandemia. O que só tem provado o quão sério é a ameaça da Covid-19. Não pretendemos ser melhores que ninguém. Não se trata de uma contribuição. Mas se cada país procurar fazer o melhor que pode, no sentido de conter-lhe o mais que na propagação da pandemia, esse esforço será a sua contribuição para a erradicação da pandemia à escala mundial. Por isso, com todas as nossas forças e vontade de vencer, devemos tudo fazer para não termos um dia de fazer a mesma declaração de incapacidade ou, pelo menos, procurar adiar o mais possível. Esse dia... ... ... ... ... ... E o professor Alvarez, 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 a dar a representação de setembro de barcos. Se tiver. Fomos um brilhante com a pandemia da população, que morou nossos planos de estudar continuamente esta data. Agora é importante que todos os outros. Ela é uma palavra de vida dos ambulantes, nosso sentido de responsabilidade levou-nos a adequar o programa ao momento atual de pandemia que o mundo vive. O mesmo acontecerá com as festividades do 10 de dezembro, quando comemorarmos o 76º no 4º aniversário do nosso partido. Para algumas situações, visou-nos aos cidadãos angolanos e aos membros do MPLA a dar o bom exemplo, cumprindo com rigor as recomendações das autoridades que estiverem em vigor na altura. São as circunstâncias que nos obrigam a isto. Seria muito bom que pudéssemos nos abraçar, dançar, participar em um domínio, mas muito provavelmente, nessa altura, não o poderemos fazer. E como referimos na altura deste jornal, a reunião do Ministério Central ainda decorre o Complexo do Futuro 2 em Luanda. E para lá ficamos em direto com o Jornalista José de Magula, que acompanha todos os trabalhos aí no Complexo do Futuro 2. O Jornalista José de Magula, o que é que nos pode destacar deste jornalista? Obrigado. Obrigado, senhora. Ele informou-nos a pouco que vai falar apenas para a leitura de comunidade final desta guardação ordinária do Comitê Central. Está uma reunião que acreditamos de acalorados debates, devido aos temas que estão a ser abordados, questões ligadas a transportes e vias de comunicação, apreciação do relatório de implementação do PIR, o plano de integrado de limitação de municípios e outros países. Também está sobre a meta, a apreciação do relatório de realização do entanto congresso ordinário do Embalado. São sete pontos como a referência, em relação à apreciação do projeto de atividade e do plano de eventos do Embalado para o ano de 2021, com o parecer da comissão de disciplina e a auditoria do Comitê Central, a apreciação do projeto de orçamento anual do Embalado para o ano de 2021, com o parecer da comissão de disciplina e auditoria do Comitê Central, a apreciação da informação sobre o estado de preparação do 7º Congresso Ordinário de Saoma e o último ponto que tem a ver com o documento final deste comunicado que abordámos, que terá o resultado desta coordenação ordinária do Comitê Central, com os dois pontos, comunicação final e também a resolução interna. Nós estamos aqui com uma equipa gigante da TMA, em plantão para, se tivermos possibilidades, regressarmos a antena e, obviamente, ponto a exato. E nós vamos ficar a agradar com o novo contato, que podemos fazer com o colapso. No dia mundial do ADC, vamos saber quantos anos morrem por esta doença. Quem é que morre? O que é que é a base da CEE, aconselho dos jovens ativistas a faltarem sempre por uma cultura responsável, patriótica, voltada para a consolidação do estado democrático e de direito. Por outro lado, aquela comunicação que diz que as autoridades governas a libertarem incondicionalmente todos os detidos da manifestação do estado democrático. A mente sobre o problema do estado democrático e do estado democrático continuam na ordem da CEE. O colégio presidencial da CEE apela ao consenso das autoridades governas para que os cidadãos estendidos, portanto, os tribunos sejam libertados. O colégio presidencial da CEE apela ao consenso das autoridades governas à libertação incondicional dos detidos durante a manifestação, bem como ao respeito e cumprimentos populoso da Constituição Angolana e das leis vigentes na República de Angola, com extraordinária atenção, a salvaguarda dos direitos, liberdade e garantiações fundamentais da sociedade. Em conferência de imprensa, o líder da Conferência Angola de Salvação de Agola, com ligação territorial, chamou a atenção dos jovens o servidor de que as obras, o gabinete e o governo de acordo com a sociedade. Então, você disse que é uma monla não que ele tem que estar falta. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te dar algo. Vou te dar uma última parte. Vou te dar uma parte. Vou te dar uma parte. Vou te dar uma parte. Deixe-me. Deixe. O que você está fazendo? Ei... Diga-me o que você molda. O que você está fazendo? Eu não vou... Eu não vou... Música